Sobre o segurado facultativo. Você já aprendeu sobre os segurados obrigatórios, aqueles que vão exercer a atividade remunerada abrangida pela lei. Então, aqueles segurados que exercem de forma lícita a atividade remunerada vão ser obrigatoriamente filiados ao regime geral. Agora, eu tenho a possibilidade de uma pessoa física se filiar de forma facultativa por vontade própria ao regime geral de previdência social. Essa pessoa é enquadrada como segurada facultativa. Só que o segurado facultativo precisa preencher determinados requisitos. Será que qualquer pessoa pode ser segurado facultativo da previdência social? Não. O segurado facultativo, para ele se inscrever e se vincular à previdência social, é necessário que ele tenha 16 anos ou mais. E não estar amparado por regime próprio de previdência, nem estar na qualidade de segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Veja só. O segurado facultativo é a pessoa física que não se enquadra na qualidade de segurado obrigatório do regime geral. Ela não está como segurada obrigatória. Tampouco figura como segurado obrigatório de regime próprio de previdência social. e que, por vontade própria, filia-se ao regime geral de previdência social a fim de obter proteção previdenciária do Estado. Sim, a lei previdenciária diz que ele não pode estar na condição de segurado obrigatório. E mais, a Constituição Federal, no parágrafo 5º do artigo 201, veda a participação, a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social. Então, nem como segurado obrigatório do regime geral e nem amparado pelo regime próprio de previdência, essa pessoa tem, pode se filiar como segurada facultativa. Agora, eu disse pessoa com 16 anos ou mais, a partir dos 16 anos. Pois bem, se você recorrer às leis 8.213 ou 8.212, vai verificar que lá está a idade mínima com 14 anos. E eu estou dizendo a partir dos 16. Você vai até o decreto 3.048 e verifica que realmente é a partir dos 16 anos, para maiores de 16 anos. Como que eu fico na prova? Lógico que você está fazendo prova para previdência. Então, vai seguir o que traz o artigo do decreto 3.048. Por quê? Porque com a reforma da Constituição, o trabalho foi permitido apenas àqueles que tiverem mais de 16 anos ou a partir dos 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. A previdência social é instituída para amparar os trabalhadores. Ela foi feita para amparar trabalhadores em caso de infortúnios sociais. Você verifica isso quando estuda a aula de evolução legislativa, evolução histórica da legislação previdenciária. Então, o objetivo de uma previdência pública é... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 2019, de Itál publicado, de Itál na Praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa que custa apenas 10 parcelas de R$ 20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo a essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$ 20,00, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completasso na nossa plataforma. E você terá também o nosso personal coach. Personal coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova, ele ficará muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço. Tchau, tchau. Espero vocês. O que é amparar o trabalhador em caso de infortúnios sociais. Então, não seria razoável manter a qualidade de segurado, permitir que um segurado facultativo ingresse no regime desde os 14 anos e o trabalhador só aos 16. Então, todos eles vão a partir dos 16, salvo o menor aprendiz na condição de segurado empregado a partir dos 14. E lembrando você, no caso do empregado doméstico, embora os segurados possam se filiar a partir dos 16, a contratação de pessoa menor de 18 anos para o emprego doméstico é vedada pela Lei Complementar 150 de 2015. Então, voltando, segurado facultativo a partir dos 16 anos de idade. Ele não pode estar na condição de segurado obrigatório do regime geral e nem estarão parados por regime próprio de Previdência. A sua filiação, o seu vínculo com a Previdência Social vai se dar somente com a inscrição e o pagamento da primeira contribuição paga sem atraso. Como assim? Eles têm que fazer o cadastramento, a inscrição perante o INSS, quem faz é o próprio segurado facultativo, pode fazer através mesmo dos canais de atendimento do INSS pela internet. Ele faz a sua inscrição, recolhe a contribuição no prazo legal. A partir da primeira contribuição paga sem atraso, aí sim ocorre o quê? A filiação. Ele está vinculado ao regime geral de Previdência Social. Aí a segunda, ele pode pagar em atraso? Sim. Ele pode pagar parcelas em atraso desde que ele não tenha perdido a qualidade de segurado. Se ele está com parcelas atrasadas, mas ainda está na condição de segurado, ele não perdeu o vínculo com a Previdência, ele pode acertar as parcelas anteriores. A partir do momento que ele perde o vínculo e aquelas parcelas pretéritas não foram pagas, ele não tem como pagar. O que ele pagou fica guardado, assegurado como tempo de contribuição dele. Segurado facultativo a partir dos 16, 16 anos. O Decreto 3048, ele traz alguns exemplos de segurados facultativos, como o estudante, a dona de casa, o síndico de condomínio, desde que não receba remuneração. Então, o síndico de condomínio que não recebe remuneração, ele pode se filiar como segurado facultativo. Agora, cuidado, por quê? Cuidado, porque se ele não receber diretamente remuneração, mas estiver isento da taxa condominal, pela direção, por exercer a direção do condomínio, ele não é segurado facultativo. Ele é segurado obrigatório na condição de contribuinte individual. Também pode ser o presidiário, o estudante, aquele que vai acompanhar cônjuge no exterior, o desempregado, aquele que deixou o emprego e não contribui, pode contribuir como segurado facultativo. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório, ele era um contribuinte individual, parou de contribuir. Volta, vai querer contribuir como segurado facultativo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da LAConcurso, nós temos um curso super competitivo para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$ 20,00. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo a essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$ 20,00, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completasso na nossa plataforma, e você terá também o nosso personal coach, né? Personal coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova, ele ficará muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Segurado facultativo, tranquilo, por quê? Porque ele deixa de exercer a atividade remunerada e vai querer contribuir, mesmo assim, quer continuar filiado ao regime geral, contribui como segurado facultativo. Não há o menor problema. Sempre lembrando das características. Ah, é um estudante que trabalha de dia num supermercado, numa farmácia, e estuda à noite. Ele pode se filiar como segurado facultativo? Não, porque ele é segurado obrigatório na qualidade de empregado. Um servidor público federal, aposentado, servidor público, um técnico do INSS, aposentado, ele vai ser eleito síndico do seu condomínio. Não recebe remuneração por isso, nem mesmo é isento da taxa condominial. Ele pode se filiar como segurado facultativo no regime geral? Não. Mas ele está aposentado, professora. Muito mais. Ele está amparado pelo regime próprio. Então, ele não pode se filiar como segurado facultativo. É muito comum, assim, eu já vi questões, de colocar a pessoa como aposentada e dar uma condição para ela se inscrever como segurado facultativo. Não pode. Vamos às questões? Veja lá. Essa é uma questão que você vai falar comigo, nossa, mas é questão de juiz federal. Eu vou fazer concurso não para esse nível. Olha, eu falo com vocês que questões de direito previdenciário, elas são comuns para todos os cargos. Certo? Lógico que para juiz federal tem algumas questões que eu nunca vou trazer para você. Por quê? Não faz parte do seu edital. Mas as que fazem, com certeza, não tem dificuldade para você. Então, vamos lá? Analise. A questão era o seguinte. Analise as assertivas e, ao final, marque a opção correta. Eu trouxe apenas essa assertiva para você dizer para mim se ela está certa ou errada. 1. É permitida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo à pessoa participante de regime próprio de previdência. Certo ou errado? Erradíssimo. Artigo 201, parágrafo 5º da Constituição. Não pode se filiar como segurado facultativo do regime geral de previdência social à pessoa que for participante do regime próprio ou que estiver amparada como segurada do regime próprio de previdência social. Portanto, o item está errado. Erradíssimo. Vamos lá. Com base no disposto na Lei nº 8.213, de 1991, julgue o item a seguir acerca dos segurados do regime geral. Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade religiosa é considerado segurado facultativo do regime geral de previdência social. Certo ou errado? Errado. Porque o pastor evangélico é ministro de confissão religiosa, instituto de vida consagrada ou de ordem religiosa. Ele é segurado obrigatório na condição de contribuinte individual. Ele não é e nem pode se filiar como segurado facultativo. Portanto, também esse item está errado. Veja lá. Mais uma. Com relação ao segurado especial e ao segurado facultativo, julgue o próximo item à luz do Decreto 3.048, de 1999. Vê que já estão te pedindo não só a lei, mas também o regulamento da previdência social. Maria, com 22 anos de idade, recebe bolsa de estudos para se dedicar em tempo integral a trabalho de pesquisa, não possuindo qualquer vinculação a regime de previdência. Nessa situação, Maria poderá filiar-se facultativamente ao regime geral de previdência social. Olha que questão bem formulada. Para ser segurado facultativo, tem que ter 16 anos ou mais. Quantos anos tem Maria? 22. Então, ela já passou pelo crivo da idade. Ela tem 22 anos de idade. Recebe bolsa de estudos para se dedicar em tempo integral a trabalho de pesquisa, não possuindo qualquer vinculação a regime de previdência. Então, a Maria é bolsista. Ela é bolsista, mas ela não está vinculada a regime próprio nem ao regime geral. Ela é bolsista e, obviamente, pelo que está aqui, como ela não está vinculada a regime de previdência, ela está de acordo com a lei. Então, o bolsista não é segurado obrigatório se ele estiver de acordo com a lei do estágio ou da bolsa. Então, nesse caso, ela pode ser segurada facultativa? Sim. Maria poderá afiliar-se facultativamente ao regime geral de previdência social. Certo. Certo porque... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos um curso super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$ 20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo a essa aula, você viu a qualidade do nosso professor, professores, bastante experiências, com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$ 20,75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completasso na nossa plataforma. E você terá também o nosso Personal Coach. Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço. Tchau, tchau. Espero vocês. Porque ela preenche todas as condições para segurado facultativo. Ela tem 16 anos ou mais, ela tem 22. Não está amparada como segurada do regime próprio e nem do regime geral como segurado obrigatório. É bolsista. Pode sim filiar-se como segurada facultativa no regime geral. Portanto, o item está correto, corretíssimo. E aí a gente percebe como que é o brilhantismo das questões do SESP. Como que as situações que ele traz são tão bem formuladas. Veja a próxima. Com base no disposto no decreto 3.048 de 99, que aprovou o regulamento da Previdência Social, julgue o item subsecutivo. A dona de casa e o estudante podem filiar-se facultativamente ao regime geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não estejam exercendo atividade remunerada, que os enquadrem como segurados obrigatórios da Previdência Social. Então, aqui eu tenho dois exemplos que o próprio decreto 3.048 me traz como segurado facultativo. A dona de casa e o estudante. Dizendo que eles vão poder se filiar com os segurados facultativos. Mas eles não poderão estar exercendo atividade remunerada que os enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Sim, a gente está batendo sempre nessa tecla. Se for segurado obrigatório, se for exercer atividade remunerada, segurado obrigatório. Então, não. Aí está correto o item. Mas alguém poderá me fazer a seguinte pergunta. Ah, professora, mas se eles estiverem parados por regime próprio de Previdência Social? Gente, dona de casa vai estar ocupando cargo público efetivo? Não. Então, não precisaria colocar. Não é a questão, o item não está errado. Ele pode até não ter todas as informações que você queira. Mas aqui não tem erro. Dona de casa que não exerce atividade remunerada pode se filiar facultativamente? Pode. Estudante não exercendo atividade remunerada remunerada que o qualifique como segurado obrigatório. Pode. Pode. E mais, a partir dos 16 anos. Ah, mas não colocou os 16 anos. Tudo bem. Não colocou. Mas está correto. Então, cuidado com as questões do CESP, porque senão você vai achar que tudo está errado. E é assim, olha. Maria foi ao cinema com o João. Eu conto para você. Maria foi ao cinema com o João. Aí vem uma assertiva do CESP. Maria foi ao cinema. Você marca certo ou errado? Você marca certo. Tem alguma mentira ali? Tem algum erro? Maria não foi ao cinema? Ah, mas ela foi ao cinema com o João. Mas eu estou perguntando. Maria foi ao cinema. Certo ou errado? Certo. Agora, se eu viesse e falasse. Maria foi ao cinema com Laura. Certo ou errado? Errado. Porque ela foi ao cinema com o João. Agora, Maria foi ao cinema? Está correto. Então, cuidado na hora de marcar certo ou errado. Às vezes, a pessoa marca errado porque acha que tinha que ter todas as informações. Não. Diante daquela informação, aquilo que está escrito está correto ou está errado? É isso que você tem que pensar. Mais uma questão. Assinale a alternativa incorreta. Então, nós vamos analisar e achar aqui uma incorreta. Os segurados facultativos são aqueles que não exercem atividade remunerada enquadrada por lei como obrigatória. Tenham idade mínima de 16 anos. Não se enquadrem em regime próprio e decidam contribuir para o regime geral da previdência social. Essa assertiva está certa ou está errada? Está certíssima. Olha, 16 anos ou mais, não exerce atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório do regime geral e nem está amparado por regime próprio. E vai decidir contribuir no regime geral. Sim. E aí ele vai ser considerado segurado facultativo. A alternativa A está com certeza, está certa. Então, eu não posso dizer que esse item está errado. Essa alternativa está correta. Então, às vezes, uma mesma questão pode trazer outras alternativas. Mas veja essa. Essa foi... Ela fechou para nós todos os requisitos para um segurado facultativo. E lembrando que o vínculo, a filiação do segurado facultativo ocorre com a sua inscrição e o pagamento da primeira contribuição paga sem atraso. A partir daquela competência em que ele pagou a contribuição no prazo legal, aí sim já começa a contar a sua filiação, o seu vínculo com a previdência social. Ficamos aqui. E encerramos todos os segurados da previdência social. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos um curso super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa que custa apenas 10 parcelas de R$ 20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo a essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$ 20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completasso na nossa plataforma e você terá também o nosso personal coach. Personal coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos, se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Ah, quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço. Tchau, tchau. Espero vocês. Tchau.